Você sonhou com um carro azul? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com veículos leves e pesados. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Sonhei que ganhei um carro azul. É um sonho muito positivo, porque você está no controle dos eventos da sua vida. Quanto mais claro for o azul, melhor. Se o azul do carro era muito escuro, um azul muito forte, então representa a necessidade de aumentar o seu saber, de expandir a sua consciência. Mas se era mais para claro, quanto mais clarinho o azul, mais apto está a sua psique para o sucesso daquilo que você busca. Você ganhou um carro porque as realizações estão acontecendo na sua vida, sim. Você está alcançando os seus objetivos. Você está vencendo barreiras. Sonhar que está, que tem um carro azul, que é seu, representa que você está ali espiritualmente fortalecido também. Alegre-se e agradeço de coração, porque o futuro será generoso com você, pelo seu poder de controle. Com certeza você ansiava muito por controlar a própria vida. E agora que você está vendo esse carro azul aí, a oportunidade está para você. Porque a verdade é que as massas não controlam as suas vidas, não. Muita gente pensa que controla a si mesmo, mas na verdade é um fantoche nas mãos da Matrix. Bom, o sonho com um carro azul pode ser linkado ainda à tranquilidade e à calma, à comunicação e à expressão, à viagem ou à jornada pessoal, à estabilidade e à confiança, à harmonia e à equilíbrio e à autoexpressão também. Você está lidando eficazmente com sentimentos e emoções, e isso é determinante para o sucesso do negócio. Você está mais sábio no lidar com aquilo que você ouve e com aquilo que você fala, e os seus raciocínios e o seu piloto automático já está voltado para a assertividade. Se o seu sonho com um carro azul fosse linkado à tranquilidade e à calma, então ele pode ser associado a sentimentos de calma, de serenidade. Ele pode representar a sua busca por paz na vida, aí tranquilidade. Se ele for linkado, se o seu sonho for linkado à comunicação e expressão, então você estaria sendo recompensado pelo seu esforço em se comunicar de maneira clara e expressar as suas ideias e os seus sentimentos. É muito producente tudo o que você vem desenvolvendo para se tornar melhor e maior a cada dia a mais, porque também representa aí comunicação e o poder de expressão de sua pessoa. Suponhamos que você link esse sonho a uma viagem ou a uma jornada pessoal. Suponhamos que esse sonho represente um projeto, algo que você quer trazer para a sua vida. É extremamente positivo, porque representa ali que você está buscando crescimento, desenvolvimento, novas experiências, mas de uma forma muito positivada já. Suponhamos que pode ser linkado à estabilidade e à confiança. Aí, esse seu sonho, então, é claro que a cor pode sugerir que você se sente seguro, confiante, você está confiando em si mesmo. Isso é que é importante. É importante quando você tem consciência de que não deve entregar os seus poderes individuais a terceiros espirituais. Bom, se o seu sonho for linkado à harmonia e à equilíbrio, então, o azul é visto como uma cor ali que representa a harmonia e equilíbrio, representa ali diferentes áreas da sua vida, mas de uma forma tudo muito equilibrada. O equilíbrio também é determinante. Quando você consegue equilibrar as áreas da sua vida, porque daí você magnetiza com mais facilidade aquilo que você está buscando. Bom, e se for linkado à autoexpressão, então, pode sugerir que o seu desejo, ele é verdadeiro consigo mesmo e com os demais do seu entorno. Então, a veracidade, o seu coração, o seu mental, já é positivamente avaliado pelos demais do seu entorno. Então, alegre-se e agradeça de coração, porque pode ter certeza que o futuro vai trazer coisas boas para você, mas você precisa se manter naquilo que está sendo producente, benevolente, aquilo que está realmente representando uma crença verdadeira na sua vida. Porque é a partir das crenças da pessoa que advém os resultados para a vida dela. Crenças ocultas trazem coisas ocultas para a vida. Crenças verdadeiras trazem coisas positivas e com benefícios reais. Já as crenças ocultas trazem engano. Essa que é a verdade. Engano e tropeço. Engano e ré. A pessoa pensa que está se dando bem, mas, na verdade, está criando karma para ela pagar. No seu caso, como o carro era azul, o enunciado é extremamente producente para você. Vai trazer, com certeza, as realizações que você quer. Basta se manter no caminho, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Tem pessoas que exageram na autoconfiança e deixam de fazer aquilo que é producente. Pode ser uma crença positiva, pode ser meditação, pode ser ressonância harmônica, pode ser qualquer outra ferramenta. Porque o cosmos dispõe de infinitas ferramentas para você se beneficiar no tangente a desenvolvimento interior, a expansão da consciência, ao melhoramento de si mesmo. Aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Eu quero lembrar você, empresário internauta, que você pode se tornar membro do meu canal por apenas R$ 8,00 mensais e você vai ter sempre os seus sonhos bem interpretados, bem respondidos aqui no meu canal, pode ter certeza. Obrigado, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.